Durante anos, este monitor aqui atendeu as suas necessidades. Só que com ela, a internet evoluiu e evoluiu também os seus anúncios. E todos os clientes me perguntam, como que eu faço anúncios que deem resultado, que faça vendas na internet? E a resposta é simples. Esqueça todos os anúncios, esqueça tudo que você aprendeu até hoje e contrate as pessoas certas, a empresa certa para criar os seus anúncios e fazer você vender muito mais. Meu nome é Jackson, se inscreve e entra no grupo que eu vou te dar maiores dicas.